Deputado Betão e deputada Beatriz Serqueira, declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social da 2ª Legislatura Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Os projetos de lei 770 de 2019 e 2263 de 2020 foram recebidos pelo presidente da comissão, deputado Celinho do Sintrossel, que avocou para si as relatorias. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 770 de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Coronel Sandro, que autoriza o Poder Executivo a estimular a criação de conselhos de idosos nos municípios e dá outras providências. Com a palavra, o deputado Celinho do Sintrossel, para emitir seu parecer. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Betão. Passo a fazer a leitura do relatório. De autoria do deputado Coronel Sandro, o projeto de lei 770 de 2019 autoriza o Poder Executivo a estimular a criação de conselhos de idosos do município e dá outras providências. A proposição foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça e do trabalho da Previdência e Assistência Social, examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 15º, do Regimento Interno. O projeto de lei em análise visa autorizar o Poder Executivo a estimular a criação de conselhos de idosos em todos os municípios do Estado, por meio de celebração de convênios em termos de cooperação técnica e financeira. Segundo o autor da proposta, os objetivos da criação dos conselhos municipais incluem a formulação de política municipal do idoso e o estímulo à sua efetiva participação social e incentivo às ações em favor desse segmento. Os conselhos do idoso foram previstos pela Lei Federal nº 8.842, de 1994, que dispõe sobre política nacional do idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso. A norma caracteriza esses conselhos como órgão permanente, paritário e deliberativos, composto por igual número de representantes dos órgãos de entidade pública e de organizações representativas da sociedade civil que trabalham na área. Determina ainda que compete a eles a supervisão, o acompanhamento e a fiscalização e avaliação da política nacional do idoso no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas. Cabe observar que a Lei Federal nº 8.842, de 1994, inclui entre as diretrizes das políticas nacional do idoso, a sua participação por meio de organização que o representa, na formulação, implementação e avaliação de políticas, planos e programas e projetos a serem desenvolvidos. Assim, os conselhos são importantes instrumentos para efetivar a participação das pessoas idosas na defesa de seus interesses. Contudo, apesar do crescente envelhecimento demográfico do país, os idosos continuam a não serem considerados como deveriam ser e sofrem com a falta de suporte às suas necessidades específicas. É fundamental, portanto, que o poder público adote mecanismo de estímulo e criação de fortalecimento dos conselhos de idosos em todos os níveis da federação. No âmbito do Estado, a Lei nº 13.176, de 1999, criou o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, que tem como uma de suas competências incentivar o apoio às ações dos municípios nas universidades, nas entidades civis e dos conselhos municipais para o desenvolvimento do programa de atendimento a esse povo. Em 2016, apenas 290 municípios mineiros contavam com o Conselho de Idosos atuantes, ou seja, cerca de 34% do total. De acordo com a informação prestada pelo então Coordenador Especial de Política para o Idoso do Governo Estadual, Dilson José de Oliveira, em audiência pública, a Comissão Extraordinária do Idoso da Assembleia, realizada em 1 de junho de 2016. Entre as ações recentes de estímulo e criação de conselhos na área, citamos o Decreto Federal 9.921, de 2019, que consolida atos normativos do Poder Executivo Federal. Sobre a temática de pessoas idosas, o decreto regulamenta a estratégia Brasil Amigo de Pessoas Idosas, que inclui, entre os seus objetivos, fortalecer os conselhos de direitos do idoso. Os municípios podem participar de estratégia por meio de termos de adesão, desde que institua ou mantenha ativo o seu conselho de direitos de pessoas idosas. Também mencionamos o Decreto Federal 1033, de 2019, que institui o Programa Viver, Envelhecimento Ativo e Saudável, que visa ampliar a participação da pessoa idosa em atividades de saúde, tecnologia digital, educação e mobilidade física, para aderir ao programa e receber equipamentos para realização de atividades, municípios e os estados devem dispor conselho de idoso e funcionamento. Entendemos, em ações dessa natureza, podem contribuir para que os municípios instituam o conselho do idoso. Contudo, avaliamos que o ente estadual também pode adotar como diretriz a adoção e estímulo de criação desses conselhos nos órgãos do município, de maneira a fortalecer a política de direito do idoso em todo o seu território. Em sua análise, o projeto de lei da Comissão de Constituição e Justiça apontou obstáculos jurídicos e constitucionais para sua tramitação na forma original, visto que não cabe ao Poder Legislativo autorizar o Poder Executivo a realizar uma ação administrativa que já é de sua competência, nem exigir que realize convênios, contratos e termos de cooperação, porém, reconhecendo a importância de estimular a criação dos conselhos dos pais de idosos, aprovou a matéria de forma do Substitutivo nº 1, que altera a Lei nº 12.666, de 1997, que dispõe sobre a política estadual do amparo ao idoso. O Substitutivo determina que o Estado deverá observar como uma diretriz de ação para a efetividade da política, incentivo e apoio aos municípios, tocante a criação de seus conselhos municipais. Estamos de acordo com a comissão que nos precedeu, porém, entendemos pertinente promover adequação de modo a indicar diretamente a medida proposta pelo Substitutivo nº 1, como das diretrizes de política estadual e amparo ao idoso. Para tanto, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 2. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação no primeiro turno do Projeto de Lei nº 770-2019, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido. Apresenta o inciso 9º do artigo 1º do artigo 4º da Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre política estadual de amparo ao idoso e da outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, artigo 1 fixa, acrescentando o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, o seguinte inciso 9º, artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 9º, incentivo à criação de conselhos municipais do idoso e de acordo com a legislação. Artigo, esta lei entra em vigor na data da publicação. Este é o parecer, presidente. Obrigada, deputado, presidente dessa comissão. Em discussão, o parecer. Não há deputados inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer pelo processo nominal. Como vota o deputado Celinho do Citrocel? Deputado Celinho do Citrocel, vota sim, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Betão? Sim, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Consulto os meus colegas parlamentares se podemos fazer a votação em bloco. Faço a leitura. Fazemos a leitura dos projetos, do parecer, e façamos a votação em bloco. É possível? Sim. Projeto de lei 1206-2019, em turno único, declara de utilidade pública o Instituto Consagrar de Medicina Avançada, com sede no município de Belo Horizonte. De autoria do deputado João Leite, o relator ao deputado Celinho do Citrocel, parecer pela sua aprovação. É o parecer que já está publicado. Projeto de lei 1307-2019, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária Silvério Ferreira da Luz, com sede no município de São Francisco. De autoria do deputado Virgílio Guimarães, relator, deputado Celinho do Citrocel, parecer pela sua aprovação. Projeto de lei 2263-2020, declara de utilidade pública a Associação de Polícia Mirim, com sede no município de Manhoaçu. A autoria do deputado João Magalhães, o relator é o deputado Celinho do Citrocel, parecer pela aprovação, na forma do substitutivo número 1, da Comissão de Constituição e Justiça. São estes os projetos que dispensam apreciação do plenário, em discussão, os projetos, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, em votação, os projetos pelo processo nominal, como vota o deputado Celinho do Citrocel, em relação aos projetos 1.206-2019, 1.357-2019, 2.263-2020. Deputado Celinho do Citrocel, vota sim em todos os três projetos, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Betão? Vota sim, presidente. Obrigada, deputado Betão. Deputada Beatriz Serqueira, também vota sim. Projetos aprovados. Requerimento 1.390. Requerimento 1.390, de 2017, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para a criação de coordenações interinstitucionais de atuação regionalizada, com participação de representantes de empreendimentos, de economia solidária, de catadores de materiais recicláveis, com a finalidade de coordenar ações governamentais e produzir estímulos à consolidação da cadeia produtiva de reciclagem no Estado. Em votação, o requerimento, como vota o deputado Celinho do Citrocel? Deputado Celinho, vota sim. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Betão? Sim, presidenta. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira, também vota sim. Requerimento aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento... Antes de passarmos à outra fase, sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de leis, 5.323 de 2018, 457, 541, 572, 741, 964, 1094, 1282, 1327, 1337, 1341, 1356 e 1369, todos de 2019, e ainda 1477, 1484 e 2080 de 2020, em discussão, os pareceres. São pareceres de redação final. Não há inscritos em céssia. Discussão, em votação, os pareceres pelo processo nominal em bloco. Como vota o deputado Celinho do Citrocel? Deputado Celinho do Citrocel, vota sim, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Obrigada. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Deputada Beatriz Serqueira vota sim, pareceres aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de autoria do deputado Celinho do Citrocel. Eu vou fazer da mesma forma, deputados em bloco, à exceção se tiver algum requerimento de minha autoria, mas farei a leitura em bloco, para votarmos em bloco, ou aquele que cada um, se vocês desejarem que seja destacado, nós faremos a votação em separado. Então, requerimento de autoria do deputado Celinho do Citrocel. Requer que seja realizada audiência pública para debater o processo seletivo simplificado para o cargo de agente de segurança penitenciário 2018. Requerimento também do deputado Celinho do Citrocel. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Pedido de providências para que seja realizado estudos, tomadas medidas e realizadas ações com vistas a suspender o prazo de validade do processo seletivo simplificado para o cargo de agente de segurança penitenciário 2018. Requerimento de autoria do deputado Betão. Requer que seja realizada audiência pública para debater as questões relativas à proposição do governo de possível fusão de PAMIG e EMATER e seus impactos para a sociedade e para os trabalhadores. Requerimento de autoria do deputado Betão. Requer que seja realizada audiência pública para debater as questões relativas à COPASA no que diz respeito aos impactos para a sociedade e para os trabalhadores, no que tange aos atrasos no plano de investimentos para 2020 e os programados para 2021, mesmo tendo disponibilidade de caixa para execução dos referidos investimentos. A audiência terá igualmente o objetivo de debater os impactos e consequências da proposta aprovada de distribuição de dividendos extraordinários, no total de mais de R$ 800 milhões. Simultaneamente, foi decidido pela ampliação do endividamento da empresa com a emissão de debêntures no valor de R$ 500 milhões para viabilizar investimentos atrasados. Essas decisões foram aprovadas na reunião conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal realizada no dia 29 de outubro de 2020. Requerimento do deputado Betão requer que seja encaminhada ao diretor-presidente da COPASA pedido de informações complementares necessárias e destacadas na reunião conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal realizada no dia 29 de outubro de 2020 que possam balizar e dar maior segurança ao estudo apresentado pela Gerência da Unidade de Serviço de Informações e Estudos Econômicos, no qual não constavam todas as questões relevantes para a tomada de decisões e emissões de debêntures, conforme destacou o Conselheiro Fiscal Sérgio Tufi. O Conselheiro destacou que as condições de referências apresentadas relativas à contratação de operações de crédito de longo prazo por meio de emissão de debêntures se deram a partir de uma análise de mercado de duas semanas anteriores à reunião. Também requerimento do deputado Betão requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a COPASA, pedido de informações sobre as razões que motivaram a decisão de prosseguir com a votação na reunião conjunta do Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, realizada em 29 de outubro de 2020, já que houve reclamação do Conselheiro Fiscal Sérgio Tufi, que explicou a complexidade do tema sobre a emissão de debêntures e falta de tempo para analisar as questões técnicas apresentadas. Também de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da COPASA, pedido de informações que justifique a razão do envio em prazo exíguo há poucos dias da reunião do Conselho de Administração da Estatal, o envio das informações que serviriam de base para análise dos conselheiros e votação sobre dividendos extraordinários de R$ 820 milhões e emissão de debêntures de R$ 500 milhões. Requerimento de autoria do deputado Betão requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da COPASA, pedido de informações e cópia do estudo técnico elaborado pelo gerente da Unidade de Serviços de Informações e Estudos Econômicos, senhora Elisângela Martins de Oliveira, sobre a possibilidade de pagamento de dividendos extraordinários e de emissão de debêntures de acordo com a política de dividendos e de endividamento da COPASA e seus impactos na empresa e no dia a dia dos trabalhadores. De autoria do deputado Betão, requerimento para que seja encaminhado à Fundação João Pinheiro, pedido de providências para que seja enviado ao seu gabinete cópia do estudo realizado pela Fundação, sobre o valor acerpado pela Vale a título de ressarcimento pelos danos causados ao meio ambiente, cidadãos e aos próprios trabalhadores e trabalhadoras atingidas pelo rompimento da barragem. Esses são os requerimentos. Há dois requerimentos de minha autoria que faremos a discussão e votação na sequência. Consulto, deputado Célinho do Citrocel, como vota? O Citrocel vota sim, presidente, em todos os requerimentos. Obrigada, deputado. Deputado Betão, como vota? Favorava todos os requerimentos, presidenta. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim, requerimentos aprovados. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Célinho do Citrocel. Eu gostaria de agradecer ao deputado Beatriz Serqueira pela belíssima condição dos trabalhos dessa comissão. Quero também agradecer aqui ao deputado Betão por essa oportunidade também de estarmos mais uma vez. E agradecer a todos presentes pelos bons trabalhos que nós estamos desempenhando nesse processo legislativo e dar como encerrado os trabalhos dessa comissão na data de hoje. Presidente, eu tenho dois requerimentos de minha autoria. Pode fazer a leitura dos requerimentos, então, para que a gente possa colocar em votação. Obrigada, presidente. Requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada a audiência pública para debater a possível fusão da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, e as consequências dessa medida para os seus funcionários e para a população mineira. Esse é um requerimento, presidente. O segundo requerimento, a deputada que subscreve, requer que sejam tomadas as providências para o pagamento integral do 13º salário de 2020 dos servidores estaduais de Minas Gerais até dezembro deste ano. São esses dois requerimentos, presidente. Pelo processo nominal, gostaria de saber como vota a deputada Beatriz Serqueira. Deputada Beatriz, vota sim, presidente. Deputado Selim, vota sim, presidenta. Deputado Betão, como vota nos requerimentos? Voto sim, presidente. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Presidente, antes de encerrar os trabalhos dessa comissão, eu gostaria, na verdade, de fazer um apelo. Nós três somos deputados e deputada com origem na luta sindical. Temos uma trajetória importante na luta de classes e todos nós, nos últimos anos, notadamente 2013, 14, 2015, fizemos uma luta importantíssima contra a aprovação da terceirização irrestrita. Nós sabíamos, naquela época, que a aprovação de uma legislação, assim como a reforma trabalhista que veio na sequência em 2017, não era uma discussão para trazer segurança aos trabalhadores, mas era um mecanismo de tornar a terceirização completamente ilimitada, de modo que as empresas ficassem mais livres para a precarização das relações de trabalho. Me lembro muito dessa luta. Eu presidi a Centra Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nesse período em que nós fizemos lutas intensas, lutas de rua, lutas no campo do Congresso Nacional, lutas no debate com a sociedade sobre o absurdo que seria aprovarmos qualquer legislação que trouxesse uma ausência de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras. O que nós vemos atualmente é exatamente aquilo que nós denunciávamos, tanto na luta contra a reforma trabalhista, quanto na luta contra a terceirização irrestrita. As empresas precarizam as condições de trabalho dos seus trabalhadores, tornam as relações e esses trabalhadores invisibilizados, praticam sempre os mais baixos salários, só negam direitos àqueles poucos que ainda existem. E faço essas considerações na comissão de trabalho por dever de lealdade ao lugar que eu estou, que é resultado de uma luta feita pela classe trabalhadora. A gente não pode esquecer quem a gente representa. Então, eu queria fazer um apelo a todos que estão nos acompanhando, que nós que somos deputados e deputadas estaduais, que durante toda a pandemia cuidamos, buscamos aprovar, discutir, propor normas que protegessem os trabalhadores, não podem os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham conosco, que são vítimas desse processo de terceirização, que estão empregados em empresas terceirizadas, que visam o lucro, mesmo durante a pandemia, que esses trabalhadores fiquem invisibilizados. Na manhã de hoje, me chegou, através da presidenta do sindicato dos jornalistas, Alessandra Mello, uma matéria do próprio sindicato dos jornalistas, denunciando a situação em que os nossos terceirizados aqui da Assembleia se encontram, porque as empresas terceirizadas não fizeram uma escala para que esses trabalhadores fizessem revezamento, e hoje já há trabalhadores contaminados que testaram positivo para a Covid-19. É muito constrangedor estarmos num lugar onde nós sabemos que o empregador, que são as empresas terceirizadas, não cuidam nem da vida, nem da saúde, nem da dignidade dos seus próprios trabalhadores. As empresas terceirizadas vêm, há muito tempo, diminuindo direitos desses trabalhadores. Contratos anteriores previam direitos como o direito ao plano de saúde, direito ao auxílio, alimentação, e direitos foram sendo retirados. Exatamente aquilo que nós denunciávamos. As empresas vão tornando cada vez mais barato para ela o custo do trabalhador, porque é assim que ela aumenta o seu lucro. E a contradição de trabalhadores terceirizados, que as empresas não cuidaram, que testaram positivo para a Covid-19 e que as empresas terceirizadas lhes tiraram um plano de saúde, que deveria continuar sendo uma obrigação dessa empresa terceirizada. Então, eu faço uso da palavra, nesse momento final, presidente, para não deixar que essa situação se torne invisível aos nossos olhos, nem o da sociedade mineira, que por dever nós precisamos zelar por todos que trabalham conosco, servidores próprios ou terceirizados, fiscalizar e denunciar empresas terceirizadas que não cuidam da vida dos seus trabalhadores durante a pandemia. Então, essas considerações eu queria deixar registradas, presidente, porque nós três temos uma história e uma caminhada de defesa da classe trabalhadora e não podemos deixar parte dessa classe trabalhadora invisibilizada, inclusive no seu direito de proteção à vida. Posso finalizar, presidente? Presidente... Pela ordem, deputado Betão. Rapidamente, eu faço cor com as suas palavras. Nós estamos vivendo, inclusive, no nosso gabinete também uma situação semelhante, em que nós estamos cobrando a realização de testes, porque aumentou muito o número de Covid-19, inclusive, como já foi anunciado publicamente, de vários deputados, inclusive nosso presidente da Assembleia Legislativa, o meu deputado vizinho ao meu gabinete, deputado Marquinhos, que também se encontra. Então, os trabalhadores terceirizados, daquela que está tendo contato, deveriam ser... tomar todas as providências para que fosse feito o teste, já que teve contato. E, deputada, tem toda a razão, a retirada de direitos... Aliás, os trabalhadores terceirizados, principalmente esses que trabalham para prefeituras, quando chegavam no final do ano, era sempre uma complicação, porque não tinha dinheiro para pagar o 10º, ou o salário, a empresa fechava, aí fazia um acordo para não entrar na justiça para manter os empregos, e agora, com esse relaxamento, com as modificações que foram feitas na lei que trata da terceirização, chegar até a todas as áreas da empresa, a situação está piorando ainda mais. Então, faço coro com as suas palavras. Obrigado. Presidenta. Sim, deputado. Eu gostaria também, só mesmo, de parabenizá-la pela iniciativa de fazer importante registro, onde é muito transparente para nós, sindicalistas, que estamos, deputado, e lutando em defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos servidores, das servidoras, em razão da falta de valorização de todos esses segmentos. eu acho que a precarização de todo o serviço é o resultado do processo de terceirização. Então, tem todo o meu apoio, somo as suas palavras com esse protesto que está se fazendo, e nós nos colocamos, como presidente da comissão de trabalho, à disposição para que a gente possa tomar todas as medidas necessárias, para que a gente possa somar forças, unir forças políticas para a gente tentar minimizar ou reverter esse quadro negativo que vivem os trabalhadores, as trabalhadoras, os servidores, as servidoras. Muito obrigado, presidente. Parabéns pela brilhante iniciativa. Obrigada, deputado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, deputado Célio Uncidrocel, presidente dessa comissão, deputado Betão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Um bom dia de trabalho para todos nós. Obrigada.